Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Oi, gente! Vamos começar hoje mais uma aulinha. Hoje eu vou ensinar a fazer um piano. Um piano que pode ser usado como acessório para um casal de noivinhos, por exemplo. Para o piano, eu vou precisar de várias espessuras de isopor. Então eu tenho aqui um isopor mais grosso, de 20 milímetros de espessura. Tenho esse outro aqui mais fininho, esse aqui acho que é 10 milímetros de espessura, metade desse mais largo. E tenho esse outro aqui bem fininho, que é aquele isopor de bandejinha, daquelas bandejinhas de supermercado. Nos outros vídeos que eu ensinei a trabalhar com isopor, no vídeo da guitarra, nos noivinhos, na lancha, eu mostrei para vocês como cortar o isopor usando estilete. Então hoje eu vou trazer uma proposta diferente. Eu vou mostrar o cortador de isopor. Eu mostro com estilete porque eu sei que não é todo mundo que tem esse material aqui. Mas como eu já mostrei de uma forma, agora eu vou mostrar de outra, até como sugestão. Às vezes a pessoa está assistindo o vídeo e tem interesse em ter um material desses. Isso daqui você encontra em lojas de material para artesanato, material para aeromodelismo. O meu eu comprei no Mercado Livre. Não me lembro quanto custou. Mas para quem trabalha muito com isopor, realmente é uma ferramenta muito útil. Eu diria até necessária. Eu tenho aqui o molde. Esse molde já está disponível lá no blog www.auladebiscuit.blogspot.com Lá em cima tem a guia moldes. Tem outros moldes lá também. Tem o molde da guitarra, tem o molde das sacolinhas de grife. E lá embaixo vai estar esse daqui. Eu recebi muitas mensagens do pessoal dizendo que não está conseguindo carregar as fotos lá no blog. Algumas pessoas estão tendo dificuldade. Não sei se tem a ver com a velocidade da internet ou seja lá qual for o problema. Então eu vou colocar também, além de colocar no blog, eu vou disponibilizar essa imagem aqui lá na nossa fanpage no Facebook. O pessoal que já curtiu a página sabe onde é. O pessoal que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, o pessoal do Youtube. Eu coloquei aqui embaixo, nos comentários do vídeo, o link para vocês entrarem lá na nossa fanpage. Dá uma forcinha, quem quiser pode curtir. E a foto do molde do piano vai estar lá. Então é só imprimir em página inteira que já vai dar o tamanho certinho. Eu tenho aqui, são duas partes, tá? Parece que são iguais, mas uma é um pouquinho menor do que a outra, tá? Então vocês vão recortar esse molde certinho para a gente poder trabalhar com ele no isopor. Bom, então vamos lá. Eu vou começar pelo isopor mais grosso, tá? E desses dois moldes aqui que eu já recortei, eu vou usar o menor, tá? Se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver que é uma diferença bem pequenininha, tá? Mas eu vou usar o menor. Não precisa nem riscar. Como eu vou cortar com o cortador de isopor, eu só coloco o molde aqui em cima, espeto com os alfinetes e corto com o cortador direto, sem precisar riscar. Quem for usar o estilete, aí já é bom riscar antes, porque senão você corre o risco de cortar o papel junto e aí não vai dar certo. Bom, para trabalhar com o cortador, tem que ser jogo rápido, tá? Ele está ligado na tomada, esse fio aqui esquenta, então isso daqui é manteiga, tá? Está quente na manteiga, então tem que ser muito rápido para não ficar torto. Então eu vou cortar seguindo certinho aqui já a linha do papel. A parte maior do molde, lembra que eu tinha duas partes, uma menor, que eu cortei no isopor mais grosso e agora a menor eu vou cortar nesse isopor aqui de bandejinha de supermercado. Essa partezinha aqui do molde, pequenininha, eu também vou cortar nesse isopor de bandejinha, mas eu sugiro para vocês, se vocês estiverem usando o estilete, vai ser mais difícil, com o cortador é mais fácil, com o estilete, para cortar pequenininho assim, não vai ficar tão certinho. Então, se vocês não tiverem o cortador, eu sugiro que vocês não façam essa parte aqui de isopor, modelem isso aqui diretamente na massinha e façam essa lateral com a massa. Sei lá, acho que é a minha opinião, eu acho que assim vai ficar mais fácil, mas se você conseguir cortar direitinho com isopor, com o estilete, não tem problema nenhum. Bom, então já está aqui tudo cortadinho, essa partezinha das laterais eu recortei duas vezes e eu vou montar esse pianinho usando cola para isopor. Essa parte aqui de cima, eu vou lixar ela aqui um pouquinho, nas laterais, para tirar os ângulos, as imperfeições. E aí é o seguinte, se você quiser fazer o piano com a tampa aberta, ele assim, você vai encapar essas duas partes separadas, depois você vai colar ele assim e vai colocar uma hacha aqui. Só que eu não vou fazer desse jeito porque eu vou fazer o meu piano fechado, tá? Então eu vou colar já de uma vez, se fosse o piano aberto não, teria que fazer separado, mas aqui eu já posso colar essa parte aqui em cima e já vou deixar secar junto com o restante da colagem que eu fiz. Bom, então agora a gente já está aqui com o nosso pianinho, já está tudo seco, a parte da cola, então vamos encapar. Para encapar, não abrir a massa muito fininha, tá? Não precisa passar cola, você pode passar um pouquinho de água com o borrifador aqui nessa parte da massa, onde vai entrar em contato com o isopor, mas não precisa cola. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto